Olá, boa tarde, amigos. Sejam bem-vindos ao canal Vitor Por Deus do YouTube. Estamos aqui em quarentena, nesse momento de sandice mundial. Estamos todos muito bem, muito bem malucos, né? Porque é uma coisa inédita esse estado de loucura que nós estamos vivendo. E hoje nós temos uma convidada especial aqui no canal para fazer essa entrevista, que é a Nathalie Cristino, que é psicóloga, atriz, é trabalhadora da rede de saúde pública, estadual, é psicóloga da rede estadual de saúde mental. E a Nathalie trabalhou no Hotel da Loucura, trabalha no Teatro de Dionísios há quatro anos, cinco anos, seis anos, né? 2014, né? Pois é, já são seis anos que a Nathalie vem trabalhando, militando como atriz, como psicóloga, como terapeuta, e tem feito realmente grandes contribuições e grandes avanços dentro do nosso trabalho. Então, a ideia dessa entrevista é justamente a gente conversar entre nós, né? Na verdade, a gente acaba conversando muito com os professores, com os líderes mundiais, com os jornalistas, com os políticos, mas a gente não conversa com as pessoas do nosso cotidiano, com os nossos companheiros de trabalho, com a nossa família, com a nossa comunidade. Então, essa entrevista que eu estou fazendo com a Nathalie é a primeira de uma série de entrevistas que eu vou fazer com os atores e atrizes do Teatro de Dionísios e das pessoas que trouxeram experiências. Então, a Nathalie, ela é psicóloga, né? Ela é formada em Juiz de Fora, não é isso? Na Federal de Juiz de Fora. Federal de Juiz de Fora. Federal de Juiz de Fora, e ela fez mestrado também lá em Juiz de Fora, não foi? Na mesma universidade? Fez mestrado em Teatro do Oprimido, né? Teatro do Oprimido e Saúde Mental, não foi isso? Você já discutiu essa questão da dramaterapia, do uso do teatro como uma ferramenta terapêutica. e nos últimos seis anos vem... Você defendeu o mestrado em que ano, Nathalie? Foi em 2016? Pois é. Foi em 2016, se não me engano. 2015 foi em 2016. Foi o ano que fechou o hotel, né? E aí ela vem, então, e vem trabalhando continuamente, né? E a gente vem fazendo, assim, grandes trabalhos e grandes ações. Então, Nathalie... Eu te cortei, desculpa. Eu queria contar essa história um pouquinho antes, assim, sabe? Pra dizer como é que foi que eu me aproximei do trabalho de Saúde Mental com o teatro, que eu acho que isso é importante, né? Porque eu comecei a trabalhar na Saúde Mental Pública em 2010. E logo que eu comecei a trabalhar na Saúde Mental Pública, né? Eu já tinha duas pós-graduações na época. Não, tinha uma. Eu tinha uma pós-graduação em Saúde Coletiva. E em 2011 eu fiz uma outra em Saúde Mental. E aí, em 2016, eu terminei o mestrado. Mas logo que eu comecei a trabalhar na Saúde Mental Pública, em 2010, eu já logo de cara me deram um cargo de coordenação, assim, sabe? De um centro de atenção psicossocial. E aquilo foi muito louco, porque foi meio que o meu primeiro trabalho, né? Assim, na Saúde Pública, né? Até então eu só tava trabalhando em clínica, né? Atendimento particular. Só que, assim, foi uma experiência muito potente, né? Porque, na época, a gente conseguiu mudar muito o esquema de tratamento, né? Do município, né? Era uma época que tinha muita internação em clínica psiquiátrica. A gente conseguiu reduzir isso de uma forma muito drástica, sabe? Eu lembro que a gente escreveu sobre isso, né? Que eram cerca de cinco internações psiquiátricas por mês que realizavam através do centro de atenção psicossocial. E depois que eu entrei na minha gestão lá, né? A gente reduziu isso pra uma internação por ano. Então, assim, foi uma redução muito grande. E eu acho importante eu resgatar isso, porque essa história me fez o caminho de querer mudar as minhas práticas, né? Porque quando eu comecei a trabalhar na saúde mental, eu comecei a trabalhar em tudo que se faz na saúde mental, né? Assim, eu fui coordenadora, eu fiz grupos terapêuticos, eu fiz atendimento individual, eu fiz trabalho de matriciamento com o projeto de saúde da família, eu fiz trabalho de matriciamento com o hospital, né? Assim, eu circulei a rede inteira, né? Só que, assim, eu já saindo da coordenação, eu voltando pra assistência, eu comecei a ter um incômodo muito grande. Porque o que acontece na saúde mental pública? A saúde mental pública, ela é um espaço da doença, né? Em todos os espaços que se fala com os clientes, o que mais se toca é na doença, né? Você tá numa oficina terapêutica, você tá falando da doença. Você tá num grupo terapêutico, você tá falando da doença. Você tá no atendimento individual, você tá falando da doença. E eu sentia que não tinha espaço pra falar da vida naquele lugar, sabe? Eu sentia que eu tava num espaço de tratamento de saúde, que só falava de doença, né? E aí foi em 2011 que eu comecei a fazer essa pose em saúde mental aqui no Rio, né? E foi no IPUB. E foi lá que eu tomei contato com o Teatro da Opinia da primeira vez. E foi uma aula que a gente teve lá na pós e tal. E aí depois disso eu comecei a ir pro Rio pra poder fazer oficinas lá no Centro do Teatro da Opinia, né? Quem foi que deu essa aula, você lembra? Foi... Ai, eu não vou lembrar agora, faz muito tempo. Eu acho que foi gelbito, sim. Careca, né? Foi, foi sim. É o gel, que é o condenador lá do Teatro da Opinia. Ele tava com mais gente. Eu não vou lembrar direito quem era. Eu lembro que eles... Eu lembro os jogos que eles deram, né? Eles deram aqueles jogos das máquinas, né? Cada pessoa fazia só um movimento de uma máquina. E no final todo mundo se juntava e fazia a máquina do ódio, a máquina do amor, a máquina da esperança, enfim. E isso foi numa graduação de especialização em saúde mental no IPUB? No IPUB. Legal. Né? E aí eu me aproximei, né? Você tinha feito teatro antes disso? Na tua infância, na adolescência? Ai, não. Nunca tinha, assim. Feito teatro, teatro. Eu brincava, né? Brincava de teatro de fantoche com as minhas amigas quando eu era criança, mas nunca tinha feito aula, nada disso. Sei. E aí comecei a fazer e, bom, essa história também foi bem... Foi um pouquinho comprida também, mas vamos lá, que eu acho que ela é importante. Eu acho que a ideia, a ideia justamente é reproduzir a tua trajetória pra que as pessoas vejam que não tem mistério, né? Que a gente tá fazendo uma coisa que é humana e que todos nós enfrentamos as dificuldades que todo mundo enfrenta, só que a gente fez escolhas metodológicas, fizemos escolhas de trabalho, né? Pra poder falar sobre promoção de saúde mental hoje. E que a gente quebra a cara, né? Quebra a cara. Eu acho que é importante isso, assim. E ao mesmo tempo que eu comecei a fazer essas oficinas no Centro de Teatro Oprimido no Rio de Janeiro, surgiu lá em Porto Real, né? Lá na cidade que eu trabalhava, no município que eu trabalhava, uma fundação dando aula de teatro pra população. E aí na época a gente, não, então, né? Os pacientes também estavam interessados, inclusive foram eles que me trouxeram o folder dizendo que queriam participar. E eu, como eu nunca tinha feito teatro, pensei assim, bom, vou tentar me juntar essas pessoas que são atores, né? Que são atrizes, que eles vão me ajudar. E quebrei a cara, né? Porque aí eu fui lá conversar com eles e aí eles começaram a colocar um monte de empecilho, né? Porque não queriam, né? Pacientes de saúde mental na fundação linda deles, né? E aí começaram a dizer coisas do tipo, ah, mas se os pacientes vierem aqui e tiverem crises de abstinência, o que é que a gente vai fazer, né? E eu contra-argumentando, assim, dizendo que aquele argumento não tinha lógica, né? Assim, que eu estava lá justamente pra garantir que o trabalho pudesse funcionar bem, né? Pra fazer essa mediação entre os pacientes e a equipe da fundação. Enfim, eu sei que eu tive umas 500 reuniões com várias pessoas dessa fundação pra poder tentar levar os pacientes pra fazer teatro lá. E o que acabou acontecendo foi que no final eles viraram pra mim e falaram assim, ah, mas esse semestre a gente decidiu que a gente vai dar aula só pra menor de idade. E todos os meus pacientes são maiores de idade, né? Então, assim, eu fui quebrando os argumentos até eles chegarem em um que não tinha como eu quebrar, né? E aí a gente acabou não fazendo esse trabalho com a fundação. E aí passou um tempo, né? Apareceu uma atriz da região, né? Que era muito conceituada e que todo mundo gostava muito e tal. E aí ela veio pra ajudar a gente, só que aí ela começou a vir só quando ela queria, né? E também foi bem complicado, porque cada vez ela não podia ir em um dia e não avisava, né? E os clientes ficavam esperando. Enfim, eu sei que a história foi depois que eu tomei esses nãos, assim, né? Da fundação, da atriz, foi que aí que eu resolvi eu mesmo puxar o trabalho, né? E a cara. É, você, ah, não sei fazer esse negócio não, nunca fiz, mas a galera tá querendo, né? Então, vamos aprender a fazer isso. Você era coordenadora nessa época de CAPS? Não, nessa época eu já não era mais coordenadora não, porque a coordenação de serviço de saúde mental você não consegue fazer mais muito, quase nada, além de ser coordenador, né? Mas como você falou, essa vivência de gestor, né? Essa vivência de gestora é muito importante, né? É muito pra você ver como que a engrenagem tá organizada pra não funcionar, né? Como na gestão, né? O meu trabalho de gestão foi uma tal loucura, né? A gente conseguiu mexer na gestão. E aí conta, aí você, então, se envolveu, né? Essa fundação era a Fundação de Cultura de Resende, de Porto Real? Não, era uma fundação lá de Porto Real, que eu fiz, enfim, prefiro nem estar dizendo o nome, porque a gente fica complicada. É, é. Pra me enfocar, né? Pois é. E aí, isso foi em 2013, né? Em 2013, então, a gente resolveu começar a fazer teatro nesse centro de atenção psicossocial e criamos o grupo de teatro da Gão Valente, né? 2013, né? Foi em 2013. Isso. E aí, de 2013 pra 2014, foi isso. De 2013 pra 2014, eu entrei no mestrado, né? E na virada do ano de 2013 pra 2014, que eu conheci a Tamara, que me falou do projeto do Hotel da Loucura, que eu não conheci. A Tamara Fernandes. A Tamara Fernandes. Ah, olha. Foi com a história de onde? Conheci em Trindade, no Réveillon. Nossa. Eu levei ela pra fazer uma trilha, né? Essa história é muito legal. Eu levei ela pra fazer uma trilha, que ela tava no mesmo hostel que eu. e aí a gente entrou no mar e começou a falar do que cada um fazia da vida, né? Eu comecei a contar essa história do grupo de teatro que tinha acabado de começar e aí ela começou a contar a história do Hotel da Loucura, né? E eu fiquei super interessada por aquilo, né? Assim, uma outra forma de lidar, né? com saber, essa ideia de que eu adoro isso, né? Que não existe saber mais nem saber menos, né? Que todo mundo tem alguma coisa pra trazer, pra compartilhar, né? Enfim, e aí isso foi na virada de 2013 pra 2014 e 2014 foi a primeira vez que eu fui no Hotel da Loucura, né? E aí, agora me interessam os detalhes, né? Então, como que... Porque eu não consigo... Por isso que é muito bom a gente conversar, porque eu não vejo essa experiência por fora, né? Eu vejo essa experiência por dentro, né? Então, é muito precioso isso de uma pessoa estar chegando por fora e vendo de longe, vai se aproximando, até se tornar uma praticante do método, até se tornar uma atriz, né? Uma atriz terapeuta, né? Uma atriz como a gente treina, de que a gente atende doente e faz teatro ao mesmo tempo. E aí, como foi? Pois é, e foi uma loucura, né? Assim, porque eu passei o ano de 2013 todo dia tentando arranjar alguém pra ir junto comigo nessa loucura, né? Eu vou passar sete dias dentro do hospício, sem saber muito bem o que vai acontecer, mas... Pois é, e tinha as oficinas chaves, né? Você pegou o início das oficinas chaves, que era justamente... Na verdade, de 2014, a primeira vez que eu fui, foi o Ocupanize, né? Ah, o próprio Ocupanize. Foi aquele Ocupanize grande, assim, aquele pegueiro de teatro de rua, tinha gente pra caramba! Que loucura, né? Aquilo foi uma coisa muito louca, né? Parece um sonho, né? A gente fica lembrando, parece que era onírico, que era uma coisa onírica que a gente estava ali dentro daquele hospício horroroso, né? Os doentes morrendo, envenenados, e aí aderindo no nosso trabalho, aderindo, né? Aquela força grande. E esse Ocupanize 2014 foi particularmente imenso, né? Era uma coisa... A gente hospedou entre 400 e 500 pessoas. Eu nem sei direito quantas pessoas... Eu lembro que, na época, eu cheguei a saber que eram 400 pessoas, né? Foram três andares, se eu não me engano, que foram ocupadas. Três enfermarias, né? É, três enfermarias. A primeira, que era mais usada para as atividades, né? E as outras, que foram ocupadas com a hospedagem. E aí? Como é que foi a chegada? Você lembra disso? A chegada foi muito doida. Na chegada no portal, né? Do engenho de dentro, né? O portal de Inísio da Silveira. É. Tinha visitado o Museu do Inconsciente, já? Não, nunca tinha ido lá. Não sabia o que eu ia encontrar, assim. Eu estava meio que desesperada, né? Meu Deus, o que eu estou fazendo, né? Eu estou me internando, eu sozinha. O que é isso? Aí, eu tinha chegado a fazer a instituição para poder dormir lá, né? Só que eu tinha recebido um e-mail dizendo que não tinha vaga. E tá. Aí, no primeiro dia, eu fui, né? Eu levei mais coisas. Eu estava na casa de uma amiga minha, gente, de dentro. E aí, eu fui conversar com o pessoal da recepção. Eles disseram, não, seu nome está aqui para dormir aqui, sim. Aí, no outro dia, eu voltei com as minhas coisas, né? Só que eu cheguei lá sozinha, né? Então, tipo, onde é que vão colocar a Nathalie? Cara, que confusão! E um fala uma coisa, o outro fala a outra. Ele leva eu para um lado, leva eu para o outro. A Tamara, que era a única pessoa que eu conhecia. Estava lá no chalé e eu não tinha a mínima ideia de o que era chalé. Onde é que era chalé e tinha um monte de gente andando para lá e para cá. E aí, eles me colocaram com o pessoal do sul, né? Com o Pedro Cita, a Gabizu, a Nathalie do Quello, né? Eles me colocaram com essa galera, a Lê, né? Turma boa. É, é uma turma muito legal. Eu lembro que quando cheguei lá, né? Eu, tipo... Vitor, eu estava esperando que eu ia chegar no Hotel da Loucura. Eu ia entrar num quartinho, assim, para dormir e eu ia assistir palestra, entendeu? Porque vocês iam estar lá no palco, falando com a gente, entendeu? É, é isso que eu estava achando que ia acontecer. Mas aí que eu entrei lá, que eu vi que tem um monte de gente fantasiada, com as paredes, um pintado, assim, gente... É, parecia, assim, a rodoviária do inferno, né? Com todo mundo passando, todas as entidades possíveis, gente doida, gente normal. Sim, cara. Eu lembro de ver você. Foi a primeira vez que eu te vi, assim, na hora que eu estava chegando. Eu lembro de tu vindo lá do corredor e chegando, assim, Seja bem-vinda! E me abraçando. E foi assim, gente maluca, eles me conhecem, né? Esse que é o cara que fundou tudo. Como assim estar aqui no meio de todo mundo, abraçando todo mundo? Não era pra ele estar lá no Camarim, né? Pra poder falar. Eu ficava no meio mesmo. Uma doutora Alice, depois eu peguei essa frase. Ela falou, não trabalho em gabinete. Eu trabalho junto das pessoas, né? Gente, isso foi uma das coisas que foi me fisgando, sabe? Primeiro ver, né? Você e todas as pessoas, todo mundo no meio de todo mundo, né? Rai Lima, Vera Dantas, né? Juntos. Todo mundo ali. E na hora que eu cheguei lá junto com o pessoal do Sul, né? Eu lembro que eu cheguei, assim, nervosa, assim, meio que tremendo, né? Com as minhas ansiedades, assim, o que é que o cara sai correndo? Dentro daquele hospício, já assusta, né? Só entrar naquele hospício já assusta. E aí cheguei lá, as meninas olharam pra mim, assim, e elas começaram a cantar, sabe? E eu lembro que aquilo foi tão acolhedor, que me desarmou, assim, que me amansou. Elas começaram a cantar aquela... Quem cantou? As meninas, a Gabizu, a Nádia, né? Elas começaram a cantar, assim... Chegue mais perto a atora, atriz, companheiro, companheira, dia-a-dia. Venha logo, homem, deixa de bobagem, a tia é a tua linguagem de terceira cidadania. Venha logo, homem, deixa de bobagem, a tia é a nossa linguagem de terceira cidadania. E aquilo já virou uma roda, uma festa, eu falei assim, gente... É, isso é um hino, né? Um mantra, né? Que o Rai recebeu, né? Tô bem, tô em casa, né? Pois é. E comecei a participar das atividades junto com aquela galera, né? Criei família ali com eles, né? Até hoje vocês são amigos, né? Sim, até hoje, até hoje. Até hoje eu conheci no Hotel da Loucura, assim... São pessoas com quem eu criei vínculos que eu tenho até hoje. A gente se ajuda, cada um de um lado. Eu conheci gente da Bahia, do Salvador, do pessoal de Belém, né? Pessoal de São Paulo. A gente se ajuda muito ainda até hoje, né? E a gente é sempre se reencontrando. E, enfim... E aí isso foi em 2014, né? E aí foi boa, aí você saiu transformada. Como foi? Aí você foi, em algum momento, uma cena mais marcante de 2014. Foi muito forte. Em 2014 foi o Amir Haddad presente, né? O Zé Pacheco fechou o evento. O Rai, o... Lembro da cerimônia de abertura, que foi uma mega ciranda cortejo. Que começou lá em cima, lembra? Quer dizer, um potencial imenso de dar uma merda enorme, né? Em 2014, a gente foi pra Cinelândia, né? Foi pra Cinelândia. Foi pra Cinelândia. Foi pra Praça Rio Grande do Norte. Lembra aquela ciranda? A gente abraçou a Praça Rio Grande do Norte com a ciranda. O Rai Lima e o Júlio Santos puxando a música, né? Na Praça Rio Grande do Norte, no Engenho de Tento. Os malucos todos descendo da enfermaria, descendo. Gente que tava fechada, que tava trancada. Descendo pros cortejos, né? Participando, todo mundo fantasiado. O filme é aquele afético de 2014, né? Que o João Pedro Gaspariano e o Antônio aqui fizeram. Que realmente essas cenas são as mais fortes da nossa história. Porque são as mais imensas. Nunca esquecer essa ciranda que a gente abraçou a praça inteira, né? Nossa, isso foi fantástico. Não tem imagem porque não tinha nem como fotografar. Porque era tão grande que ninguém conseguia pegar. Tinha que ter alguém num teto, né? Eu lembro que a sensação que eu tinha nesse Ocupanício de 2014 era essa coisa de... Em todo lugar, toda hora, tava acontecendo alguma coisa, né? E isso era fantástico. Porque era muito vivo, né? Eu lembro que teve um dia que eu acordei, eu de pijama. Fui tomar uma água. E aí, na hora que eu vi, a Verinha tava fazendo um benzimento. A galera, assim, eu já entrei no meio daquilo de pijama mesmo. Já fui participar. E aí a gente ia pra outro lugar. Aí tinha outra coisa acontecendo. A gente ia almoçar. E tinha alguém tocando rabeca. E tinha alguém fazendo uma oficina de palhaçaria. Aí tinha, sabe? Durante os Ocupanícios funcionavam 24 horas por dia, né? Era 7 dias por semana, 24 horas por dia. Não parava a atividade nunca, né? Não parava. Que era o que tinha que acontecer, né? Eu tô pensando agora. Tinha a hora que eu precisava sair do meio daquilo, sabe? Porque eu não aguentava. Era tanta coisa acontecendo que a cabeça tava começando a... Eu sempre pensava nisso. Que uma cidade louca, doente, como o Rio de Janeiro, teria que ter um hotel da loucura, né? 24 horas por dia aberto e com espaço pra acolher as pessoas com atividades, com oficinas. Quem tá pirando, sai do lugar onde tá pirando, vai pro hotel da loucura e fica ali. Aí é atendido, é acompanhado, né? Então, a gente, o protótipo do modelo, ele funcionava mesmo durante os Ocupanícios, com mestres maravilhosos presentes, os melhores artistas. Ontem eu assisti palestra do Zé Pacheco, né? Como o Zé Pacheco é luz, é iluminado mesmo, né? E ele tava com a gente todos os anos, todos os Ocupanícios, ele participou com a gente. É sensacional. E aí? E aí você saiu dessa experiência muito mexida, né? Muito transformada. Eu tive um rebote, né? Terrível. Chegando o último dia, os Ocupanícios, a gente não quer ir embora, né? A gente quer continuar ali, porque é tanto amor, é tanta fé, foi tanta criação, né? Você descobre tanto da potencialidade que você tem... E visitam o Museu do Inconsciente, lembra aquela cena imensa que a gente fez? Foi, a gente fez uma visita, né? Todo mundo de mão dada, cantando pra água, né? Pra água. Foi quando a velhinha recebeu essa canção. Cantando pra força da água. Muito forte, muito forte, né? Foi o prazer, a criatividade, foi lindo, foi lindo. Foi o máximo. É isso que tem registro em vídeo. Sim, sim. E aí eu saí de lá e tive um rebote, assim, né? De voltar pro mundo, né? De voltar... Pra esse mundo preto e branco que a gente vive, né? Pois é. Esse mundo que é focado na dor, no sofrimento, no... Na neurose. Trabalha, trabalha, trabalha. Meditação, neurose, né? Né? E aí você voltou e aí você retomou a sua prática de psicóloga, né? No CAPS. Nessa época... De Dregão Valente. Eu tava no mestrado nessa época, né? E com o Dregão Valente. Eu ainda tava trabalhando com o Dregão Valente, ainda muito no esquema do teatro do oprimido. Né? Porque... Eu não sei... O que que me aconteceu? Eu já falei sobre isso com você algumas vezes. Eu amei tudo que aconteceu lá no Ocupa Nível. Aquilo mexeu comigo com muito força, sabe? Mas não... Eu não entendi, né? A coisa do racional... Tipo, como é que faz isso? O que que é isso? Eu senti uma coisa importante, uma coisa de uma conexão, sabe? Uma coisa de... Da importância de perceber que todo mundo tem algo pra trazer pra essa criação, pra essa construção coletiva. Mas eu não sabia o que fazer com aquilo. O que ficou dentro de mim, né? Com uma força muito grande, mas eu não sabia o que fazer. Então, eu continuei o trabalho do Dregão Valente com o teatro do oprimido. Eu continuei fazendo o meu mestrado, né? Na técnica, eu já tava estudando sobre o grupo do teatro. E aí, em 2015, eu voltei, né? Pro outro companhia. Só um minuto. Isso aí é muito importante, né? Porque você tem, então, uma experiência profissional, uma experiência sistemática com o teatro do oprimido, né? Que é um companheiro metodológico nosso, né? Que tá sempre presente. Augusto Boal é uma referência das mais importantes e das mais presentes sempre no nosso trabalho, né? A gente sempre tá permeado pelas frases do Boal, pelas práticas do Boal. Mas esse ponto aí é muito importante. Porque você veja que a nossa linguagem e a maneira como a gente trabalha e a maneira como a gente organiza a coletividade acabou que alinhou muito mais com a cena poesia, com o movimento Escâmbio e com o próprio Tá Na Rua, né? Que é vizinho de porta do centro do oprimido, né? Do teatro do oprimido. É um outro método, né? Isso é uma reflexão séria, né? É um outro método, Vitor, que eu fui entender só em 2016. Essa trajetória, ela é bacana de pensar, né? Porque eu vejo muita gente chegando hoje em dia no teatro de Dionísio e não entendendo e querendo só criticar e ir embora, né? Aconteceu muito. Eu tô dizendo isso, assim. E quando eu entrei, eu também não entendi muito bem o que era aquilo, mas eu senti que aquilo tinha alguma coisa que me atraía, sabe? Isso de colocar as pessoas de mãos dadas umas com as outras, uma ajudando a outra, uma conversando com a outra, uma compartilhando, fortalecendo. Isso me atraía, eu queria saber como fazer isso. Mas eu não entendi logo do caso, né? Eu fui começar... Na verdade, eu tive um insight mesmo de entender isso. Foi em 2016, na Chaves. Aquelas Chaves que a gente fez com... Falso! Falso, né? Ali eu tive um insight, assim, de entender. Caramba, isso é uma coisa que dá pra fazer também, que dá pra replicar, né? E aí foi em 2016 também, no final do ano, né? Que o pessoal veio pra Porto Real, né? Que veio a Karina, que veio o João, que veio o Nelson, né? O Pelezinho, né? Que a gente fez um evento em Porto Real muito bacana, que juntou o Dragão Valente do Teatro de Dionísio. E aí, a partir daí, que a gente parou de trabalhar com o Teatro do Oprimido, no Dragão Valente, começando a trabalhar com o Seno Poesia. Foi aí que foi a mirada, né? Qual que é a sua diferença, então, na sua opinião? O que que diferencia os dois métodos? O que que tem em comum e o que que diferencia? Pra gente refletir, né? E pro pessoal de casa refletir também sobre isso. Assim, o Teatro do Oprimido, ele é um método muito potente, mas ele vem com um arsenal, assim, né? Um arsenal de técnicas, né? Pra quem tá começando, eu acho interessante. Eu trabalhava com um livro do Boal que chama 200 óculos, né? Para atores e atores, né? Então, aquilo ali, pra quem não sabe pra onde vai, é ótimo. Porque você vai colocando jogos, vai aprendendo, vai estimulando, vai sensibilizando o corpo, né? E vai crescendo com o movimento. Agora, a Seno Poesia, ela traz essa coisa da cultura popular brasileira, né? Traz essa roda, traz o ciranda, traz a música, traz... E traz o improviso, né? Embora o Teatro do Oprimido trabalhe muito com o improviso também, ele é um improviso... Como é que eu vou dizer? A improvisação, ela é diferente. Ela não é... Ela é corporal, mas ela é um tanto mais mental, a ideia que me parece. Eu tenho a impressão, assim, né? Fazendo oficinas, trabalhando muito com atores, que a gente acaba que trabalha muito, eu tenho a impressão, assim, que nessa questão do improviso é muito importante. Você tocou num ponto aí, muito importante, eu acho, que é o seguinte. Improviso é improviso, né? É diálogo, é aberto. O que a gente vê não é improviso, geralmente, nos exercícios e nas oficinas. A gente vê improvisos dirigidos, né? Geralmente, tem alguém dizendo como fazer, vamos abrir o olho, fechar o olho, botar o olho pra fora, fazer... Agora você vai... Então, isso é um conceito muito importante, né? O improviso não é direção, né? Não é... É aquela história, a sucessão de monólogos não é diálogo, né? O improviso é diálogo, né? Eu acho que aí o Amir traz isso muito forte, né? Pra questão do estar na rua e a maneira como ele treina os atores e etc. Que também, quem me apresentou o Rai foi o Amir, né? Eu conheci o Rai em Brasília, mas eu já conhecia de nome. O Rai Lima, né? E aí você vê essa liberação mental mesmo, né? De que você tá ali em campo aberto, né? Até uma poesia, ela chega no Dragão Valente, assim... Eu sinto que foi uma mudança muito nítida. Pois é. A gente fazia peças de teatro fórum, né? Na época. Então, era uma coisa, assim, muito da cena pela cena, né? A pessoa vem, entra, senta, a outra vem, entra, senta e fala uma coisa e levanta e vai não sei aonde, né? E aí, quando a gente começou a fazer a cena poesia, a gente fazia as rodas e dançava, né? E aí, a gente podia se movimentar da forma que quisesse, né? Não tem direção, né? Não tinha essa coisa, né? Porque no teatro doprimido, por mais que houvesse um improviso, a gente acabava criando um roteiro, né? Um roteiro onde havia algumas aberturas para um improviso. É, tem um didatismo, né? Até no teatro doprimido. Tudo é muito... E na cena poesia, a coisa fica mais orgânica, né? Apesar de a gente trabalhar também bastante com peças, né? Depois de um tempo, a gente começou a trabalhar com o Dragão Baleia. E aí, depois, teve as vacantes. Teve depois... É, o Ciqueira, né? Teve, enfim... Teve a Seu Cine, não posso esquecer da Seu Cine. Foi uma grande peça que a gente fez no Dragão Valente. Mas mesmo tendo a peça, a liberdade de trazer conteúdo dos clientes, e, nossa, assim, era muito maior do que era antes com os outros, com as peças de estado de fórum, né? Enfim. Eu não sei se você me fez clara. Pois é, esse campo aí é um campo crucial, eu acho. Porque é um campo onde a gente está discutindo metodologia de trabalho e como que as metodologias se complementam e se diferenciam também, né? Que aí eu também tenho a sensação... Eu sempre penso no livro do Paulo Freire, Ação Cultural para a Liberdade, né? Quer dizer, quando ele fala que a utopia é dinâmica, que a utopia é mutante, que ela se transforma, que ela não tem programa, né? Que o amor é liberação, não é posse patológica, né? O Paulo Freire fala sobre isso. Ele usa o conceito do Eric Fromm de biofilia, necrofilia, né? Quer dizer, ele fala que a utopia não é necrófila, não é estática, não é didática, não é slogan, não é regra, né? A utopia é pensamento crítico, é criação, é desenvolvimento, é libertação, né? Então, eu acho que aí o grupo nordestino, né? Que não é só o Raia, é o Júnior Santos, a Vera Dantas, que não por acaso Deus mandou eles para o Hotel da Loucura, né? Para estar lá com a gente realizando isso, eu acho que trazem esses valores de uma forma, exatamente como você falou, integrada com a cultura popular, não podemos dissociar o movimento Escambio Livre de Rua, né? Que é super importante como metodologia, que super influenciou até o Ocupa News 2015, que você participou, quando a gente fazia cortejos e ia para a rua pedir comida, né? Ia para as comunidades do entorno do hospício, pedir comida para cozinhar no caldeirão, dentro do teatro. E que aquele ritual ali foi também outra coisa que, até agora, a gente não conseguiu compreender, né? Dada a profundidade, quando a gente integrou comunidade, cortejo, teatro, cena poesia, cozinhar, comer junto, fazer teatro junto, dormir no hotel da loucura, todo mundo no mesmo espaço, né? Eu acho que o 2014 foi, assim, uma coisa expansiva, né? Muito grande. O de 2015 foi um fechamento ali, né? Foi o último que a gente teve a oportunidade de fazer, a gente não sabia disso, mas foi o último. O Ocupanismo de 2015 teve realmente uma energia bem diferente do 2014, né? O 2014 explodiu, né? O 2014 explodiu, era coisa acontecendo o tempo todo, a gente estava falando da cidade, né? É, como na Cinelândia. O Ioo 2014 foi com a Rede Brasileira de Teatro de Rua, e nós vimos também essa questão, né? Do teatro, do ego dos atores, da não integração dos atores mais, vamos dizer assim, mais caretas, né? Acabava que quem liderava as ações eram os grupos de teatro de rua, né? Eram bombas urbanas, era o nós próprios, era o grupo do Rai, do Júnior. Quer dizer, acaba que os atores mais, assim, orientados mais comercialmente, né? Que dentro do teatro de rua também tem a mesma, a mesma mentalidade, eles ficavam muito na sombra, querendo discutir questões internas, né? Da Rede Teatro de Rua, e a gente puxando isso. Então, nós vimos esse fenômeno, né? Nós vimos isso acontecer. E no ano de 2015, a gente falou, não, agora nós vamos fazer uma coisa para a comunidade, com a comunidade, dependendo da comunidade, se nutrindo das forças comunitárias, né? Que nós fomos bem-sucedidos nesse... Foi exatamente essa sensação, né? A gente estava participando ali de conhecer, a comunidade, de conhecer o hospício, de ver aquilo tudo um pouco mais. Pois é, os cortejos eram internos e externos, né? Foram uns sete ou oito cortejos, né? Que a gente saiu. E aí? E na feira, né? E na feira, e nas partes diversas da comunidade, né? Eu lembro que a gente passou por uns guetozinhos ali do Meir, né? Que a gente entrava nos buracos, assim, nas entradas, lá pra dentro tinha um monte de casa amontoada, assim, eram pessoas super amorosas, que vieram dançar com a gente, né? Deram muita comida, sabe? Era uma coisa assim... O seu cortejo qual era? Qual foi o seu cortejo? Quem que liderava o cortejo? Eu fui com o Reginaldo. Nossa, Reginaldo Figueiredo. Reginaldo Figueiredo, né? É o cortejo no país. A gente fez esse movimento de trocar poesia por alimento, né? A gente chegava nos lugares e oferecia, né? A brincadeira e tal. E falava, ó, esse poema, essa brincadeira que a gente tá oferecendo é em troca de alimento. E aí a gente foi no maior mercado lá do Meir, né? Que quase botaram a gente pra correr. Na vara, né? Faltou pegarem uma vassoura e botaram a gente pra correr. Mas, ao mesmo tempo, a gente descobriu os pequenos mercados, né? E a gente descobriu as comunidades, os lugarzinhos, assim, onde a gente andava. E foram lugares... Era uma oportunidade também de informar a comunidade o que nós estávamos fazendo, o que que era. De falar do hotel da loucura, de dizer do Instituto... Comundar, né? Que ninguém sabe que a Elisa Silveira ali. Ali naquela comunidade, ninguém sabe quem é a Elisa Silveira, né? Isso também ficava claro quando a gente fazia cortejo, fazia ocupação na rua. Ninguém sabe, e ninguém sabe até agora, né? Agora as pessoas acham que a Elisa Silveira é Glória Pires, né? Que também não é. É outra coisa. É, muito certo. E aí não conheciam o hotel da loucura, não conheciam os movimentos, né? E aí nós fizemos aquele grande ocupanismo que foi uma maravilha, né? Que eu lembro também que o Zé Pacheco fechou com a gente lá, né? No último dia. E aí você foi, então, aprendendo, né? Você foi, então, começou a fazer sentido. E aí você fala, então, da experiência da montagem do Fausto, né? Que foi logo o que antecedeu ao fechamento do hotel. E aí? Eu acho que, assim, o Fausto, todos os momentos que eu tive lá, cada um teve uma peculiaridade, né? Mas a montagem do Fausto, além de ter essa questão de que era uma quantidade bem menor de atores, né? Que estavam presentes em pequenos ocupanismos. Então, a gente estava uns vivendo mais, né? Quer dizer, a gente se juntou, né? Nos quartinhos ali, os próximos, um do outro, para poder conversar o tempo todo, né? Então, a gente começou a entender também dos dilemas que aconteciam, né? No Hotel da Loucura, quando não era ocupanismo, quando não era chaves, isso também foram coisas que a gente começou a entender ali, né? É, as guerras internas, né? As brigas, a competição. Quer dizer, a gente estava trabalhando dentro de um hospício público, né? Dentro do hospício da prefeitura, né? Com os funcionários públicos, né? Com a loucura, com a doença mental. E aí, na minha experiência, eu via claramente os funcionários estão mais doentes do que os esquizofrênicos, né? A gente tinha muito mais colaboração e adesão e participação dos esquizofrênicos do que os funcionários do hospício. Como é possível? Eu fiquei com essa sensação de que os funcionários de saúde estão mais doentes do que os doentes mais graves da rede de saúde mental. E isso agora deve estar pior, né? O nível de adoecimento mental do aparelho público está pior do que naquela época, né? Piorou, escalou a loucura. E aí, eu lembro desse Fausto, né? Que era glorioso. Nilo Sérgio no papel, Luciane Adão no papel, né? Do Fausto. O Pelezinho fazendo Mephistófeles. A Dani Bargas fazendo Mephistófeles. Mirian no papel de Rainha Écate. Berenice Xavier no papel de Rainha Écate. Foi, assim, realmente o negócio... Eu não estava atuando, né? Foi a primeira vez que eu fiquei fora de cena dentro do hotel. Que, pra mim, isso foi, assim, um glorioso, né? Eu vejo os vídeos. Eu sempre por fora, né? De cena, falando, ajudando ali. Mas isso era um sinal, né? De que os atores estavam se emancipando, né? De que os atores estavam... Como o Zé Pacheco fala na entrevista que eu reassisti ontem. Ele fala, é preciso aprender a desaparecer. É preciso aprender a desobedecer. E é preciso aprender a desaprender, né? Então, desaparecer, desobedecer e desaprender. Que o Vitor Nino falou, né? Deus aparecer, Deus aprender e Deus obedecer, né? E aí? E aí? O que que volta aí de imagem? Bom, e aí... E aí foi nessa época que eu pensei que eu precisava voltar, né? Nessa época, eu lembro que eu conversei com algumas pessoas e essas pessoas disseram pra mim que a função do Hotel da Loucura era que as pessoas de fora viessem, se capacitassem e fossem embora. E quando eu cheguei lá em 2016, né? Nessa montagem do Fausto, porque eu comecei a ver tanta coisa problemática que tinha ali por baixo, eu fiquei pensando, gente, não é justo, né? Assim, que a gente venha, surga o que é de bom e vai embora, né? E que não tente fazer alguma coisa por isso aqui, né? Porque isso é assassino. Assassino é vampiro. E foi isso que matou o hotel, né? Essa ideia é assassina. Foi a opinião da nossa comunidade. Eu acho que isso é uma reflexão muito importante que eu nunca fiz, nunca foi publicada, assim. Que o que nós vivemos ali foi maravilhoso, né? Foi uma coisa de promoção de saúde mental, respostas incríveis, mas nós vivemos também um grande vampirismo comunitário, né? Nós vivemos um... Especialmente por parte dos artistas, né, Natalia? Como a classe artística pode ser vampira, né? Porque as pessoas vinham... Os artistas funcionários também, né? O pessoal que depois, inclusive, traiu, né? Ali, a montagem do Fausto aconteceu em abril de... Eu fiquei um mês, eu estava no Canadá, né? Fiquei um mês, o abril inteiro montando. Depois eu cliquei a mula e o grupo continuou fazendo, né? Inclusive, no aniversário de 28, de 30 anos do EAT, eles participaram, etc. 28 anos, parece. E aí, nós tivemos esse fenômeno. Eu fui demitido e a comunidade fragmentou, né? Aquela comunidade que estava ali dentro, todo mundo vibrando, trabalhando, se nutrindo, né? A primeira coisa que foi chocante foram alguns funcionários se alinharem ao hospício, ao hospício da prefeitura. E a segunda coisa que foi chocante é que vários grupos de artistas residentes do hotel se alinharam com o hospício da prefeitura. Quer dizer, não sabiam o que estavam fazendo, não sabiam o que estava acontecendo, não sabiam qual era o contexto que estava ali dentro, mas eles optaram por apoiar a gestão do hospício que me demitiu em segredo e colocou um fotógrafo no lugar que agora a gente sabe. Matou tudo, né? Morreu tudo. esterilizou tudo que nós tínhamos construído e feito. Então, isso é muito importante de ser refletido, né? Por que a gente se sabota, né? Como brasileiro, como povo brasileiro, como comunidade. E até agora a gente vê isso, né? Esses artistas vampiros que vão para dentro de hospício, que vão para dentro de aparelho de saúde mental, que vão para dentro de comunidade, sugar a comunidade, né? Sugar os atores, sugar as famílias, sugar as pessoas para vender depois, né? Essa coisa da competição também, né, Victor? Porque eu lembro que um dos momentos que me marcou também nessa montagem do Falso foi quando o... Edson, o nome daquele paciente que passou mal... B.D. Milton, B.D. Milton. Ele passou mal, né? E você... Eu fui levar ele para o hospital... E a gente correu para lá, opa, que foi um milagre que a gente produziu. E aí você não estava lá, mas enquanto você não estava lá, rolou uma conversa, né? Com o pessoal lá e a gente estava dizendo coisas do tipo, cara, a gente precisa conversar mais, a gente precisa se ajudar mais, né? Eu lembro que eu puxei esse assunto, na época, com aquele funcionário que lidava lá com o som, eu não lembro o nome dele, e que a galera virava para mim e falava assim, não, mas para a gente se comunicar, tem a página, né? Da UPAQ, e eu dizia, mas não é disso que eu estou falando, né? Não é de publicar material que eu estou dizendo, estou dizendo para a gente tentar se ajudar, né? Cooperar mesmo! Foi naquele 2016 que eu percebi o que tinha problema lá e que eu podia fazer alguma coisa para ajudar, pelo menos eu queria, né? Só que... Foi difícil também, porque tinha uma coisa de manutenção dessa ideia, né? De que a galera de fora tem que vir e ir embora, né? Essa ideia de alguém de fora vir e querer ficar parecia que era meio renegada por quem estava lá, sabe? Era um conflito, né? Era um conflito de pedagogia da autonomia e pedagogia da dependência. Os funcionários. Essa turma é muito bom, né? A gente pensar retrospectivamente, porque o tempo é o senhor de todas as verdades, né? E o que nós vimos foi que essas pessoas que criavam problemas, que competiam, não sei o quê, que na hora que eu sou demitido, elas alinham imediatamente com a coordenação nova, né? Que era uma pessoa desqualificada, que não conhecia nada do projeto. E eles falaram, não, nós vamos dominar ele. Nós vamos dominar ele. Eu falo, se vocês não sabem o que vocês estão fazendo, continuam não sabendo o que vocês estão fazendo, vocês vão destruir tudo. E aí nós fizemos, inclusive, a morte simbólica, o enterro do hotel, né? Que foram as atitudes que nós tiveram que tomar justamente por causa disso. Porque, pelo que eu entendi, o que a Secretaria tentou fazer foi roubar o projeto, né? Eles não queriam fechar o projeto, eles queriam roubar o projeto. E mataram, quer dizer, tentaram roubar, né? E no final mataram, porque não tinham pedagogia da autonomia, né? E esse conflito está instalado dentro de nós até agora. Essa porra desse país está escravizado por pedagogia e dependência, né? O povo brasileiro não raciocina. O povo brasileiro não raciocina que tem os recursos todos, que tem tudo o que precisa para poder ter saúde mental, para poder ter saúde comunitária. Então, a metáfora do hotel foi muito forte. E quando eu vi a maneira como a comunidade se comportou, né? O silêncio do Museu do Inconsciente, o silêncio da luta antimanicomial, o silêncio dos blocos de carnaval, né? Tudo isso, assim, foi uma coisa muito chocante para mim, né? Porque eu estava ali dando tudo. Eu estava dando meu sangue ali naquela porra toda. E eu esperava que as pessoas soubessem disso, né? Mas aí você vê que as pessoas não olham isso. As pessoas olham o cargo, olham o dinheiro que recebem no final de mês, recebem no dinheiro. Então, isso foi, assim, um momento de grande revelação, de grande dor para mim, né? Foi um momento de muita dor. Eu escrevia para as pessoas, né? No Facebook, pedindo apoio. Pessoal do Instituto, né? Pessoal dos grupos culturais, etc. Que dizem, né? Que são lisianos, etc. As pessoas não respondiam, né? Não respondiam os meus apelos. Quem respondeu os meus apelos foi a imprensa, foram os jornalistas, foi o Globo, foi a Rede Record, foi o... As pessoas... Alguns jornalistas, inclusive, falavam mal de mim, sem saber da história. Aquele menino que faleceu, aquele Boechat, né? Ele deu declarado de chegada, depois falou, olha, o Boechat está falando mal de você. Dizendo... Os jornalistas dão opinião sobre o que eles não conhecem. Então, isso é uma doença mental brasileira. Isso é complicadíssimo, né? Porque dá opinião sobre o que não conhece e manipula a opinião dos outros, né? Manipula a opinião dos outros e o que interessa é a manutenção das estruturas da hegemônica, né? Então, agora, a gente também foi muito presciente, muito clarividente com a montagem do Fausto, né? Porque isso tudo foi uma avalanche fáustica, né? Não tinha nem o que... Não tinha nem o que duvidar, né? A gente meio que anunciou o que vinha, né? O que aconteceu? É, foi naquele momento que eu entendi, né? Que o teatro, para além dele ser um puta promotor de saúde mental, né? Ele tem essa função de... meio oracular, de ver muito mais do que a gente vê simplesmente sozinho, né? Enquanto você monta a peça teatral de uma forma que é através do improviso, né? De uma forma que permite, né? Que essas... Abre tudo. Que os inconscientes venham. O Jung, ele fala disso, né? Eu acho interessantíssimo. Que o inconsciente, ele sabe muito mais sobre o mundo do que o consciente, né? O inconsciente, ele tem acesso a informações que a sua consciência não passa nem perto. O velho Freud, que eu tô lendo, tô relendo, tô atentando tabu, né? E o Freud, maravilhoso. Ele fala isso, as ideias são omniscientes, né? Oniscientes, né? As ideias são oniscientes. Quer dizer, as ideias estão conectadas entre todas elas. E aí, isso é muito, muito interessante. E aí, quando você permite que isso se manifeste, isso te traz uma mensagem, né? De coisas que estão acontecendo que você nem tá vendo, né? E coisas que vão acontecer, né? Coisas que estão sendo derramadas ali pela sua frente, né? Enfim. Então, foi isso, né? Isso aí é muita informação. Porque nós estamos falando da montagem do Fausto, do fechamento do hotel, do turbilhão, né? Que foi que você também entrou na briga, você entrou na briga de denúncia, né? De denunciar o abuso, de denunciar a majestão, que você também não sabia que você passaria pela mesma coisa, né? Dois anos depois. Esse que é o grande, é a grande ironia do destino, né? Pois é. Eu tava ali perto disso tudo acontecendo, né? Inclusive, em 2016, eu tava relembrando essa história, né? A primeira facada que eu chamei foi em 2016 mesmo, né? Não, 2016 foi um ano sinistro, né? Quando teve esse evento em Porto Real, né? No município que eu trabalho e tal, de teatro, foi um evento grande que juntou 12 municípios e eram gestores de todas as regiões e clientes e tal. E todo mundo gostou muito daquilo e queria muito aprender a fazer aquilo nas suas unidades de saúde mental. E começaram a me convidar, né? Não, Natália, vamos lá, não quero a atenção de outro trabalho. Ele tinha um sucesso, né? Você fez um sucesso, assim, na região. Eu lembro que você fez eventos imensos, com rodas imensas, com grupos imensos. Foi. E aí, o que começou a acontecer? Começaram a cortar transporte, né? Começaram a me encher de outras coisas para fazer, para eu não conseguir mais fazer o teatro o tempo todo, né? que era necessário, né? Fizeram uma promessa de dobra de cargo horário para que eu pudesse trabalhar mais nesse trabalho e nunca ter aquilo foi cumprido, né? Quer dizer, me ofereceram coisas para que esse trabalho crescesse e depois foram... Puxando o tapete. Doutor Fausto. Doutor Fausto na parada, atacando, né? Puxando o tapete até que chega no ponto que foi em... Foi em 2018 que eu tive a primeira crise, né? Foi. Tive a primeira crise em 2018. Que aí o assédio foi crescendo, você foi ficando cada vez mais acuada, né? Cada vez mais com dificuldade, né? Isso, né? Quando aparece um funcionário público que está doido para fazer coisas, né? Eu quero fazer, eu quero mudar, eu quero... Eu vou! Nossa! Me botaram para fazer cada coisa e eu ficava assim, gente, mas isso não tem sentido, né? Isso tem que ser feito de uma outra forma. Não, tem que ser feito assim, né? Quer dizer, queriam usar dessa minha potência de trabalho, mas não para fazer o que eu sou potente para fazer. Entende? Pois é. Pois é. Qual que é isso, né? A competição, né? A velha competição. A gestão que é isso, ela quer pegar a sua potência e botar para o que eles acham que deve ser feito, né? E tu que calha a boca e não fale que não concorda com aquilo, né? Pois é. E aí começa a humilhação, começa a manipulação. Assédio, né? Assédio. Majestão, ignorância científica, ignorância... A gente acompanhou tudo isso junto, né? A gente é companheiro dessas lutas todas e eu lembro muito bem, né? De como a gente... A gente diagnosticou, né? Na nossa... Nos nossos diálogos, na nossa prática, que você estava sendo mal gerida, que tinha um curso, uma má gestão em curso, que muito menos os gestores sabem o que estão fazendo quando estão fazendo isso. Quer dizer, o gestor está doente, adoece todo mundo, né? Isso é uma coisa que tem que ser muito debatida também, né? Quer dizer, o papel da gestão pública na promoção da saúde mental. Depois eu peguei os gestores, né? Que fecharam o hotel na plateia. Nós pegamos, né? Na plateia lá do Ministério Público, lembra? Agora, em 2019. Foi em 2019 aquilo, né? Foi agora, ano passado. 2019 foi um ano enorme. Pois é. E aí eu lembro do discurso que eu fiz. Eu falei, até onde nós vamos achando que vamos com as nossas ações de gestão promovendo doença mental? Até onde nós vamos sobreviver com isso? Até onde nós vamos mentir para nós próprios? Entende? Então, eu vi o do Rei Cláudio quicando na plateia. Ah, eu lembrei que foi em 2018 que foi uma das coisas que deram o boom assim na primeira crise, né? Pois é. Foi que eu, nessa minha sânia de querer trabalhar, eles arrancaram um projeto para mim de saúde mental nas escolas, né? Sim. E aí eu comecei a ir nas escolas junto com uma outra profissional. só que era uma coisa do tipo... Seria duas vezes em cada sala e depois não voltava nunca mais, sabe? É assim. Que saúde mental é essa, né? A gente chegava lá, tocava em temas polêmicos, né? Falava de bullying, de suicídio, de automutilação, né? Quer dizer, aquilo vinha dos adolescentes e das crianças para a gente. Epidemia comendo, né? E a gente tinha mais um encontro para finalizar aquilo, né? Porque tinha que ir para a escola por causa da produção, né? Você tinha que ir em todas as escolas. É tiro no próprio pé o nome disso, né? E aquilo eu fui surtando porque eu fui vendo que a gente estava cutucando, né? Em questões de vida ou morte, né? De adolescentes, de crianças e não dando suporte nenhum. Né? Eu estava me sentindo ali, pô, eu vou matar alguém daqui a pouco, né? Massacrada, né? O que é isso, né? E aí foi quando eu tive a primeira crise. Só que quando a gente tem a crise, a gente não entende, né? Que é por causa da forma como a gente está sendo pressionada a trabalhar, né? A gente acha que é algum defeito da gente, né? Ah, não estou dando conta de trabalhar, não estou... Estou incompetente, eu não presto, eu não consigo, eu não sirvo, né? O Perry fala muito, ele fala muito isso, ele fala assim, as doenças mentais são desordens do pensamento, né? São desordens das ideias. Então, se você está com as ideias desordenadas, isso não te embola, não te quebra todo. E o que que faz a gestão pública se não é desordenar as ideias de todo mundo para poder roubar, né? Vamos falar em português, claro. É, porque aí o que que acontece, né? Você percebe que alguma coisa está errada, né? Agora eu consigo perceber que esse trabalho estava acabando comigo, porque não era um trabalho, né? Era um tiro na perna, um suicídio, era um homicídio. E só que assim, como você não consegue continuar fazendo trabalho, o trabalho não é questionado, é questionado você enquanto pessoa. É culpabilizado, né? É culpabilizado. É culpabilizado, a culpa vai ser punido, mas isso é má gestão. Eu acho que nem os gestores vêm a isso. O livro que eu li que me ajudou foi aquele livro do Russell Barton, que é um psiquiatra americano, que chama Institutional Neuroses, né? Quando ele fala da neurose institucional como uma neurose de fusão do ego do funcionário ou do paciente, né? Ou da pessoa que é atendida pela instituição com esse ego demoníaco, com esse tabu, né? Com esse totem que é a instituição e que ninguém entende o que isso quer dizer, o como que isso quer dizer, qual é a função disso, né? Então, o tempo inteiro a gente ouve as pessoas falando, não, porque eu sou a instituição, eu estou em defesa da instituição, estou em defesa dos processos... Mas que instituição é essa? É o demônio? É o diabo que você está defendendo? O que você está defendendo? É a doença que você está defendendo, né? Então, isso acontece. E aí, você foi lá para o Meier, né? Você passou um período, né? É hospedada, fazendo a residência terapêutica, artística, né? Com a gente. E como que foi? Eu tive duas crises, né? Eu tive uma em 2018 que... Deu uma amansada, mas não resolveu e aí, em 2019, veio mais forte, né? Porque... Eu meio que... É o ataque mesmo, né? 2018 era mais gestão. Depois, em 2019, a máscara cai, né? E vem uma coisa de ataque pessoal mesmo, né? De destruição pessoal, né? De perseguição pessoal. Sim, sim. De humilhação, né? A ponto de fragmentar mesmo o meu psiquismo, né? De fragmentar o meu trabalho, de impossibilitar de continuar fazendo o trabalho de teatro, né? De transferiram, né? Fecharam o grupo, tentaram fechar o grupo. Me proibiram de continuar fazendo teatro. Esse é outro tema que exige uma reflexão. Por que o teatro ameaça tanto a psiquiatria normal, né? Porque você veja o grupo lá de... Nosso querido grupo lá do Hospital São Pedro de Porto Alegre, né? Que é o Nau da Liberdade. Que teve com a gente no Hotel da Loucura. Mudou a gestão do governo. A primeira coisa que o pessoal do hospício fez foi fechar o grupo, desmobilizar as pessoas do trabalho, trancar os pacientes que faziam teatro que depois não conseguiam mais sair, né? Então, tem coisa aí, né? Tem coisa. Dionísio é o deus da loucura e é o deus do teatro, né? Então, o que é isso? Eu sempre achei, assim, que o teatro incomoda porque no teatro a gente fala que a gente tem vontade, né? A gente faz de conta que é o personagem que tá falando, mas na hora que a gente grita pra Penteu, né? Que, olha, a gente quer brincar na rua, a gente quer falar o que a gente tem vontade, você não pode ficar trancando a gente no hospício. A gente tá falando, né? Da gestão, a gente tá falando da forma como a saúde mental é tratada, né? Estamos falando do mundo contemporâneo, né? Estamos falando do mundo no mundo, né? Porque a gente faz teatro na rua, né? As personagens nos salvam, né? Elas nos salvam porque elas entram numa relação e num debate que se a gente entrar com o nosso ego, a gente é destruído, né? Se a gente entrar... A gestão, ela chega e menospreza a capacidade terapêutica do trabalho de sete teatro com o teatro, né? Menospreza, como se fosse uma simples oficina de cursar ecolar como o outro, né? Você tá me ouvindo? Tô te ouvindo. É porque apareceu uma mensagem aqui dizendo que o meu microfone não tá funcionando. Não, deu uma falhada só, deu uma fragmentada, mas tá rolando. Pode ir. Tá. O que eu tava dizendo, né? A tática que usam é menosprezar o trabalho comparando ele a uma simples oficina terapêutica, né? É. É uma brincadeira que você faz, então, assim, é mais importante a gente ter o psiquiatra, é mais importante ter o atendimento individual, né? A droga. Da última vez que me proibiram de fazer... Gente, eu acho isso horrível, né? Proibiram. O que é isso, meu pai? Mais gesto público, o nome disso. Me proibiram de fazer o teatro. O argumento era que naquele horário, né? Que era um período de manhã, eu precisava estar dentro de um ambulatório de saúde mental atendendo, né? Então, o que que é? Trocar um grupo de 20 pacientes por sete atendimentos individuais, né? Um grupo de 20 pacientes que trabalhavam na rua, com a comunidade, né? Com a evolução terapêutica positiva, evoluindo, ganhando autonomia psicológica, ganhando autonomia mental, né? Melhorando, perdendo peso, diminuindo hipertensão, diminuindo diabetes, diminuindo o uso de medicação, né? Não é isso. Se tornando cidadãos, né? Pessoas se tornando cidadãos. Não é o que é a autonomia. Simples pacientes de saúde mental se tornando cidadãos. Mas eu precisava estar trancada dentro de uma sala atendendo, né? Porque é isso que o psicólogo faz de acordo com o estereótipo que jogam em cima da gente. E aí você partiu pro pau, né? Você não adoeceu, né? Era duas escolhas. Ou adoecia ou partia pro pau, né? Aí eu denunciei isso, né? Nas redes sociais pro mundo inteiro, gente. Aí eu entrei te apoiando, né? Eu recebi apoio da França, da Espanha, do Canadá. Eu recebi apoio do Brasil inteiro. Todo mundo dizendo que loucura é essa? Como assim? Proibir de fazer teatro porque eu fiz tudo, sabe? Proibir a promoção da saúde mental, né? Proibir a pedagogia emancipatória, né? A gente fez a bosta assinada na comunidade, né? Em dois dias a gente conseguiu 400 assinaturas na comunidade pro trabalho continuar. Você foi pra rua, né? Você foi, eu lembro, foi pra comunidade bater na porta das pessoas, né? Eu e os meus pregrentes lá. Eu vou ensinar vocês a fazer política. Precisa, né? É saúde mental, né? Isso é saúde mental em tempos sombrios, né? Com certeza. Só que assim, né? De nada adiantou, né? Porque quando a direção bota uma coisa na cabeça ainda mais se eles veem, né? Que você tem força, né? Que você tem apoio. Aí ameaça mais. Aí quer mesmo te calar, né? Mas eu acho que essa luta, Nathalie, ela adianta no sentido de que a gente gera memória, de que a gente reflete, que a gente se cura, que a gente identifica, né? Forças destrutivas dentro do nosso campo de consciência. A gente lida com a nossa sombra, né? Pra nós, profissionais de saúde, essa sombra do doutor Fausto é universal, né? O que eu consigo entender, né? Com essa trajetória toda, é que assim, o trabalho, ele não morre. Não tem quem mate esse trabalho, né? Assim, dá pra renascer a qualquer momento. Mesmo que não seja dentro da estrutura da saúde pública, a gente pode fazer esse trabalho com outros suportes, com outros apoios, né? Com a comunidade, né? A nossa experiência mostrou isso, que a gente sobreviveu. A gente fez isso por algum tempo na comunidade sem suporte nenhum, né? De prefeitura de saúde mentalzinha. A gente fez um tempo sozinho, né? E funcionou, e foi bom, né? E os familiares ajudavam, pagavam lanche, guardavam material na casa deles, né? Então foi bem maravano, né? Quer dizer, toda essa trajetória traz isso, né? E um trabalho que ele é feito com promoção de potência, de autonomia, com criação de vínculos verdadeiros, afetuosos, não tem quem destruir. Porque uma vez que os vínculos estão criados, estão criados. Estão criados. E isso foi um aprendizado da nossa luta, né? Que a gente está narrando aqui hoje pela primeira vez, né? Assim, gravando. O que eu aprendi é isso, né? Que entre eu e o meu paciente não pode haver ninguém. Quer dizer, entre o médico e seus pacientes não pode haver instituição, não pode haver chefe, não pode ter conselho, não pode ter porra nenhuma. Tem que ter o pacto, né? Tem que ter o pacto terapêutico, tem que ter o pacto político. E nesse fechamento do Hotel da Loucura e nessas lutas todas que nós atravessamos, eu vi isso. Quer dizer, o pacto é que manda. Não é o pacto do demônio que as pessoas querem fazer, né? É o pacto que a gente faz. Então, se a gente honrar o nosso pacto, a nossa autonomia, né? Honrar as nossas ideias, as nossas práticas, os nossos resultados, os nossos resultados clínicos, né? A gente nunca pode esquecer, né? Reginaldo Terra, Miriam Rodrigues, Jacy Oliveira, Jaime Cardoso, né? A tua turma. Quantidade de gente que se beneficiou, que avançou. Então, é isso que manda, né? É isso que é o sagrado, né? É a resposta terapêutica das pessoas. E isso, eu te digo, me formou como médico, me ensinou como médico, me ensinou o que é a medicina, o que é a medicina hipocrática, o que é a tradição verdadeira da cura, né? Porque se a gente fica que nem um bonequinho, né? um crachá, seguindo ordens de gente que não sabe o que está fazendo, de gente que está doente, de gente que está totalmente pirada. Agora, nesse momento, não resta nenhuma... O governo está totalmente pirado. Então, as pessoas ficam seguindo a loucura que está óbvia. E achar que vai se... Eu acho importante te falar, Vitor, porque isso foi uma coisa muito interessante. Nessa época que eu adoeci, os outros funcionários que trabalhavam comigo vieram conversar comigo, né? Um por um vinha conversar comigo, assim. É. Porque eu estava num adoecimento questionador, né? Assim, que isso. E aí, um por um vinha conversar comigo, meio tentando me consolar, mas o que eu percebia naqueles discursos, assim, era uma falta de esperança, sabe? Eu percebi que estava todo mundo doente. Cada um que chegava em mim vinha falar coisas do tipo Natalina, não se gasta tanto assim, não. As coisas são assim mesmo, sabe? Eu ouvi muito isso, minha amiga. Vários, várias pessoas que trabalhavam no hotel da loucura, inclusive psicóloga, não sei o que, que eu não esqueço, né? Tem a memória do elefante. Falando, não faça isso. Vai te queimar. Você vai ficar com a sua ficha queimada. Vai ficar com a ficha funcional. Eles morrem de medo da ficha funcional. Mas eu também sou rápido no gatilho. Você sabe que eu sou rápido no gatilho. Inclusive, uma pessoa chegou dentro de um grupo de debate que a gente estava fazendo e falou isso no grupo. Falando, não faça isso, Vitor. Aí eu falei, vampira! Sai daqui, vampira! Eu detonei. Eu detono na hora. Por isso que eu sobrevivo. Por isso que eu sobrevivo com saúde. Eu tento dizer, sai, vampira! Sai do grupo! A gente está aqui numa luta. Numa luta foda de salvar o nosso trabalho, de salvar a nossa prática, de salvar o nosso método, de salvar os nossos resultados clínicos, os nossos pacientes. Tinha outro também argumento que apareceu muito na época do Dr. Lula. Ai, precisamos proteger os pacientes. Eu falei, não, senhor! Proteger o paciente significa proteger o método terapêutico que funciona. Ou você vai trocar o método terapêutico que funciona pelo método terapêutico que não funciona. Eu escutei isso também, né? Tipo, você não vai contar isso que está acontecendo para eles, não, né? Você não vai sentar com eles. Eu falei assim, vou! Vou fazer uma coisa reunião, vou juntar todo mundo, vou falar, inclusive, como eu estou me sentindo injustiçada. Porque eles precisam saber disso. Que ideia é essa? De achar que pode fazer qualquer coisa com o profissional, que o profissional vai fingir para o paciente que está tudo bem? Não tem lógica. Isso não é humano. Você está cuidando de gente, está trabalhando com gente. É muito sério. Isso é vida ou morte, né? Como eu estava falando antes, a gente trabalha em saúde mental, a gente vê essa dimensão, né? Porque todo mundo fala, o front da emergência pública, o front do hospital público, mas o front do psiquismo ninguém fala. E é no front do psiquismo que se decide a vida e a morte. Porque se você é impregnado com ideias mórbidas, ideias violentas, ideias de auto-extermínio, você se mata na mesma hora, né? Então, a gente tem que ver isso, que o nosso trabalho é um trabalho de vida ou morte, um trabalho de promoção da saúde mental, nesse momento particularmente que nós estamos vivendo, é um trabalho de defesa da vida e de defesa da vida psíquica e da qualidade de vida e de você não viver como uma pessoa meio morta, né? Não viver com tempos mortos, não viver derrotado, não viver traumatizado, não viver com medo, né? Então, acho que a nossa experiência, a nossa experiência, a experiência de luta, a experiência de mostrar que funciona, entende? Então, isso é muito, muito importante, muito legal a gente estar conversando disso. E era isso, né? Que eu queria dizer, assim, quando lá no começo, quando a gente começou a fazer o Dragão Valente na saúde mental, que eu percebia, né? Que os grupos, os trabalhos todos que tinham na saúde mental eram um trabalho de doença, né? E quando chega esse trabalho do teatro, ele fala de vida, ele fala de potência, né? Ele coloca aqueles clientes em lugares, coloca aqueles clientes em lugares onde eles falam o que eles são capazes de fazer. Não estão ali para ficar falando ah, da minha primeira crise e foi assim, assim, assado. Você sente que teve a primeira crise há 30 anos atrás? Os outros grupos terapeutas que estão até hoje falando daquela primeira crise, a gente, pelo amor de Deus, anda com a vida dessa pessoa para frente. O que dá para fazer agora? É didático prescritivo, né? Como diz o Paulo Freire, né? Você fica o tempo inteiro ali alimentando a pessoa, dando ali a comidinha mastigada, né? O pacote pronto e ela quanto mais come, o que ela quer. Está vendo como que ela tenha medo, né? Porque, olha só, você lembra? Eu adoro isso. Você lembra que há 30 anos atrás você surtou assim? Se você não tomar esse remédio do jeito que eu estou mandando e não participar tal e tal dia das atividades tais e tais, vai acontecer de novo. Vai piorar. É o doutor Pugan, né? É o doutor Pugan. Quem está desobedecendo as minhas receitas? Eu preparei esse clister com a minha mão, né? Foi certo. Então, isso é muito maravilhoso, mulher, né? A gente tem que fazer essa novela mesmo. Olha só, eu acho que a gente pode ir encaminhando para as conclusões, assim, né? Do que a gente falou muita coisa, muita informação, né? E uma trajetória imensa. Mas eu acho que é importantíssimo refletir sobre isso. Importantíssimo como é possível bater esse modelo, como é possível superar isso, como é possível promover saúde mental, mesmo no contexto de guerra, de holocausto, de estrutura do sistema de saúde, que é o que a gente está vivendo, né? Mesmo no contexto de pandemia, mesmo no contexto de corrupção total, né? Científica, médica, má gestão pública, né? A casa da mãe Joana, que é o que a gente vive no Brasil, não é de hoje. Então, eu acho que é muito legal você como profissional, como cidadã, né? Como mulher, como pessoa que superou esses limites, narrar, né? Narrar é resistir, como diz o que mais acho que a Dilma sempre cita, né? Narrar isso. Eu acho que essa conversa é uma conversa muito legal de luta, resistência, superação da nossa vida, né? Do nosso cotidiano mesmo. A gente viveu tudo isso. E é importante justamente aquela história de se elogiar, né? A gente tem que se elogiar também, né? A gente tem que gozar as nossas vitórias e se elogiar. É importante divulgar isso que funciona realmente, né? Porque a gente tem tantas coisas que não funcionam, tantas coisas que adoecem mais ainda, e isso é divulgado, né? A mídia está aí o tempo todo falando, né? De investigação psiquiátrica, o tempo todo falando de reclusão, de internação, né? A gente precisa falar que tem métodos, tem formas de trabalhar com as crises psíquicas que são formas de desenvolver potências, né? Quando eu vejo um cliente na minha frente que está fragmentado, tudo bem ele falar da crise dele, mas esse não é o principal foco. Eu preciso focalizar que dentro dele ainda está saudável também, para que isso que ainda está saudável dentro dele possa ajudar ele a sair daquilo ali, né? A chave, né? Porque se eu fico com um cliente na minha frente só falando da desgraça que está acontecendo na vida dele, a gente vai chegar aonde, né? Se eu não consigo trazer dele alguma coisa, ele vai dizer, não, mas isso aqui eu sou potente, isso aqui pode me ajudar, né? Como é que a gente constrói? é o afeto catalisador da Nise, né? É a pedagogia da autonomia, é o trabalho. Eu acho, então, Nathalia, acho que a gente tem que fazer outra conversa, né? Para a gente poder falar um pouco melhor das metodologias e das abordagens, né? Práticas, terapêuticas e teóricas que a gente luta, né? Que a gente sobrevive, que é a doutora Nise, é o Jung, é o Freud, é o Paulo Freire, que eu acho que não deu para abordar hoje, mas a gente já marca uma próxima entrevista para você aprofundar melhor como que você compreende, né? Essa integração que aí também acho muito importante, que é quando a gente dá o ouro, né? Para o bandido, né? Essa questão do trabalho dos arquétipos, né? Que é possibilitado pela intervenção do teatro, né? Como é que isso é forte, como é que isso é potente, né? Isso é muito importante. Como é que se coloca a pessoa de um lugar de adoecimento e coloca num outro lugar de criação, né? Como cria distanciamento público, né? Distanciamento crítico, distanciamento público, né? Como cria comunidade, como cria integração, né? Mas eu acho que é uma coisa, assim, que é um assunto muito importante e estou muito feliz de a gente ter feito essa primeira conversa recuperando essa, fazendo essa anamnese, a nossa anamnese, né? A tua anamnese, a minha anamnese, né? A nossa história juntos, porque realmente é uma história braba, né? Uma história braba. A gente brigando aí para fazer saúde mental numa política pública totalmente adoecida, numa cidade, num estado totalmente adoecido, né? Com o governo totalmente adoecido e a gente fazendo malabarismo, né? Se equilibrando dentro de teatro, de pedagogias progressistas para poder sobreviver, né? Então, acho que... Descobre uma coisa que funciona, né? Uma coisa que funciona e que não precisa de grandes recursos tecnológicos para funcionar. Pelo contrário, né? A gente precisa de ter as condições de encontro. Espaço e relação, né? Voz e corpo. Espaço e corpo e relação. A gente precisa do corpo, né? Da cidade. A gente precisa de poder ter acesso à cidade. Eu tenho pensado muito nisso, de como o nosso trabalho é barato e acessível, né? E que poderia ser uma política de promoção de saúde mental agora, nesse momento. As famosas tecnologias leves, né? A gente trabalha com tecnologia leve, né? Muito. O Merri fala, tipo... O grande problema é que há um esticismo em torno da tecnologia pesada, né? Que a galera quer comprar ultração, quer comprar equipamento para o hospital, né? Quando a gente podia estar na rua fazendo trabalho de saúde mental e evitando muito adoecimento tão psíquico como físico, né? Da galera. É isso. Mas eu acho que... Você quer falar mais alguma coisa, assim? Pra fechar a tua fala? Dizer o que é a lição mais importante que se aprendeu de tudo isso, né? O que foi, assim, essa porradaria toda que a gente luta e faz? O que foi a coisa, assim, que mais te ensinou, que mais te elevou, que mais te ajudou a enfrentar essas sombras, assim, né? De forma bem-sucedida, né? Graças a Deus. Eu acho que é importante, que é indispensável pensar, assim, que não dá pra trabalhar sofrendo, né? Isso não é real. Essa ideia de que o trabalho tem que trazer sofrimento. Não é isso, né? Porque quando você trabalha sofrendo, você não tá trabalhando direito, você não tá exercendo a maior potência que você tem, né? É preciso ter alegria, ter leveza. Quando é que você trabalha com alegria e com leveza? Quando você acredita no que você faz, quando você vê resultado no que você faz, quando as relações que você estabelece com o seu trabalho são saudáveis, né? Isso é essencial. É essencial trabalhar dessa forma. De outra forma, não funciona. Eu acho que esse é um belo título pra sua entrevista. É essencial trabalhar com prazer, né? Sim. É essencial. Eu acho que isso é o que eu queria deixar pra terminar, assim, né? Porque tá todo mundo se matando aí, né? Pra salvar os outros. Não é assim. É verdade. É preciso que haja saúde, mas relaxa. Não tem jeito. Ou a gente promove saúde, ou a gente não avança, né? Ou a gente vai descendo na linha do sofrimento. Então tá bom, Nathalie. Obrigado. Muito obrigado aí pela sua sinceridade, pela sua disponibilidade, pela sua coragem, pelo seu envolvimento, pela sua prática de pesquisa, pela sua dedicação científica, pela sua dedicação terapêutica, né? A sua profissão, ao seu trabalho. Que eu acho que tudo isso é uma lição pro povo brasileiro. E eu acho que você, como atriz da sua novela, né? Que a gente tá nesse processo aí de se tornar atores das nossas novelas e produzir uma grande novela da nossa coletividade, do nosso grupo. Eu acho que isso é uma lição muito preciosa pro nosso povo. E eu quero agradecer mais uma vez e dizer que nós estamos juntos e que nós vamos continuar trabalhando. Se eles não sabem o que estão fazendo, nós sabemos. E vamos continuar fazendo. Também porque, se a gente não fizer, a gente adoece, né? A gente não tem jeito. Isso também é a segunda grande lição, né? Seja fiel com você mesmo, né? E aí não será falso com ninguém. Exatamente. Seja fiel com... Acima de tudo isto, seja fiel a ti próprio e assim não serás falso com ninguém. Diria o velho Shakespeare, né? No Hamlet. É isso. Então tá, querida. Vou desligar a gravação e a gente continua aqui mais um pouco. Um beijo pra vocês, um beijo pro pessoal em casa, um abraço. Então é isso. Não trabalhem sem prazer. Se trabalhar sem prazer, vai dar merda. A casa vai cair cedo ou tarde. Então isso é uma questão psicológica das mais importantes. Acho que foi uma boa, uma excelente conversa no sentido de revelar as nossas trajetórias, as nossas práticas. A trajetória da Nathalie Cristino, que é essa brasileira de grande coragem, de grande revolução na sua comunidade, no seu território, e que contribui essencialmente pro Teatro de Dionísio e pro nosso trabalho aqui do Rio de Janeiro continuar crescendo e se desenvolvendo. Tá bom? Obrigado, Nathalie. Um beijo pra você. Muito obrigado. Muito obrigado. Valeu. Valeu. Parágrafo.